Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Ana, moro aqui em Viseu, Portugal e compartilho com vocês um pouco do meu dia a dia. Bora para o vídeo que hoje tem passeio na feira. Vem comigo! Gente, já comecei o dia aqui em Orgens. Aqui é uma zona que eu morei, né, quando eu cheguei quase quatro anos atrás. As duas primeiras casas que nós moramos, o primeiro ano foi aqui em Orgens. É uma região bem bonitinha e eu vim aqui por conta dessa loja, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Agriloja. A Ana Laura agora tem hamster e o dela é o anão. Então, assim, eu compro esse espetinho aqui. É um espetinho aqui que parece que tem mel e frutas, não sei o quê, para pendurar na gaiola deles. E essa raçãozinha aqui, que a gente achou bem boa, porque ela é pequenininha e o hamster anão, ele é bem pequenininho. Se a gente compra a ração do hamster normal, vem uns milho, umas sementes, assim, uns negócios grandes e ele acaba desperdiçando, não come tudo. Então, aqui na agriloja, eu encontrei essa e eu tenho que vir aqui toda vez. O hamster é enjoado, gente. É enjoado mesmo. Come essa comidinha aqui, ó. Das mais top que tem. Bora lá que eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia hoje. Gente, estou passando aqui perto do Parque Santiago. Parece que está tendo uma reforma ali. Aproveitei que está, assim, seco, né? Não está chovendo. Está molhado o chão, mas não está chovendo. E eu vou ali na feira que acontece aqui em Viseu, porque ali tem umas pantufas que o Tiago gosta muito. E é dessa feira, a pantufa, vocês acreditam? A feira fica aqui, bem pertinho do Parque Santiago. O blog ali é a Sé, ó. Vocês estão vendo? A Sé de Viseu. Lugar bem bonitinho aqui. Eu vou chegar ali na feira e vou mostrar para vocês um pouco da feirinha daqui. Pessoal, os supermercados aqui, né? São, assim, maravilhosos sem nem o que falar. Mas o que tem de gente indo para essa feira? Olha o tanto de carro. Eles param para tudo quanto é lado, ó. Ali é a Sé que eu já falei para vocês, mas essa regiãozinha aqui é a região da Ribeira. A região bem bonitinha aqui de Viseu, né? Está bem no centrinho mesmo. Super lindinho. Esse aqui no verão, esse parque no verão, fica assim, maravilhoso. Cheio de flor, né? Cheio de folhas, árvores lindas e tudo mais. Atravessar aqui. Parar, passar. Ficar dormindo no ponto não, porque o trânsito está cheio. Tem gente que atravessa devagarzinho, né? Fica atrapalhando o trânsito. É muita gente, pessoal, vindo da feira. Olha, aqui já começa. Está vendo? Esse riozinho está bem cheio por causa da chuva. Eu acho legal que o pessoal mantém a tradição, né? Muitas senhorinhas e tudo. Não deixa de vir aqui a feira, na terça-feira. Isso aqui é terça-feira, gente. Feira de terça-feira em Viseu. Olha só. E aqui também, ó, é onde acontece a feira de São Mateus, tá? Essa famosa feira em Viseu. Bora lá, que parece que estou achando meio vazia. Mas vamos lá. Entre tudo, ó, barraca de frutas e verduras. São roupas, cuecas de 5 euros. Ali tem uma barracona de bolsas. Deixa eu ver aquilo ali, ó. Eu gosto de ver aquilo ali, ó. Roupa de cama, de mesa, cama. Pessoal gritando, parecendo no Brasil. Gritando na feira. Olha só, salsichas. Barraca vermelha ali de salsicha. Espanhinhos. Olha, curtinha, né? Estou precisando disso. Casaco, gente. Olha só. Olha as carnes aqui. Presunto, pá, parece. Salsichas. Três chorifinhos aqui em casa. Choriço. Rabinha, obrigada. De tudo, gente. Olha, parece o carro do pastel da feira no Brasil. O pastel, quando eu falo pastel, é outra coisa, tá, gente? Não é doce, não. É pastel de feira, frito. Recheio de carne, queijo. Tem de tudo, pessoal. Pato. Eu estou procurando pandufa. Achar a pantufa aqui. O pessoal gritando. É tudo mesmo. Roupa. Aqui é polar. Está tendo bastante casaco aqui. Tem até bicho aqui, gente. Galinha, patinho. Olha só. Planta. Mais roupa. O sol começou a abrir. O dia está começando a ficar mais bonito. Fui nas pantufas, mas não tem os tamanhos que eu quero. Então, deixa eu ver. Ainda não era o vendedor que eu tinha comprado. Acho que o Thiago gosta. Vou mandar aqui. Meias quentinhas para o inverno, ó. A gente está no frio aqui. Gente, olha. Cereais, grãos, feijão. Olha os sweaters aqui. Balançando um pouco. Ah, aqui tem mais pantufa. Deixa eu ver se vai ter o que eu preciso aqui agora. Deu certo a pantufa ali, pessoal. Só preciso agora... Olha só. Tem até tremoços aí, azeitona. Só preciso buscar dinheiro, porque muitos aqui não aceitam cartão, nem Mbway, nem nada. Deixa eu procurar ali. Tem um posto de gasolina aqui. Vem ali. Olha os edredons. E dá para sacar dinheiro. Só estou achando um jeito agora de sair daqui, porque já dei tanta volta aqui que eu não sei nem onde eu estou. Olha, gente. Eu acho que aqui é mais comida. Eu estou ficando com fome. Está difícil ficar vendo. Obrigada. Passar aqui pelo brejo. Tem mais vasilha aqui. Tem que tomar cuidado também para não cair nesses fios aqui que é amarrado para tudo quanto é lado. Acho que agora eu voltei aonde eu tinha saído. Vamos ver se eu saio por aqui. Que é uma coisa que eu estou meia perdida. Tem que tomar cuidado também para não cair. Acho que dá para dar a volta por ali. Ali eu ainda não passei. Até vasilha, gente. Vasilha. Olha isso. Eu fico doidinha para comprar esses negócios de enfeite aqui. Tudinho. Viseu, Portugal. É tudo amarrado para não cair. Os caminhões, os negócios, tudo. Acho que agora eu estou começando a voltar aonde eu tinha chegado. Pessoal, essas roupas são tudo 2 euros. 1 euro. Eles têm gente oferecendo aqui para 1 euro. 2 euros. Olha o vidrão de azeite e bacalhau. Que bonito. Muita coisa gostosa. Só coisa boa, gente. O que é isso? Aqui também. Deve ser roupa de 2, 1 euro. Voltando aqui pela escadinha para poder achar o posto para me tirar 10 euros ali para pagar as pantufas que eu estou precisando. 2 euros a peça, está vendo? Estou um pouco chateada porque eu fui ali no posto, mas não tem o Mbway lá, o multibanco, mas para tirar dinheiro. Vou ver o que eu faço, senão eu não vou conseguir levar as pantufas. Ele só aceita dinheiro, deixa eu ir lá conversar lá. Ver se tem mais um multibanco aqui em outro lugar, como eu estou sabendo. Agora eu não encontro a barraca da pantufa. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Saí por um lado, estou voltando por outro e não estou achando. Faz que eu vendi a loja, gente. Isso aqui está muito molhado o chão. Me falaram, eu fui lá no senhorzinho da pantufa e ele me falou de um outro multibanco aqui. E eu nem tinha lembrado, realmente. Esse aqui eu já até usei ele. Fica aqui numa avenida bonitinha aqui também. Eu não sei o nome das avenidas. Mas essa daqui é uma que sai ali naquela, uma das portas, né? Daqui do Centro Histórico de Viseu. E se a gente for reto aqui, deixa esse caminhão sair, a gente já está na Sé. Olha a pontinha dela ali. Vou mostrar para vocês a avenida, porque ela é bem bonitinha também. Ali está o multibanco. Deixa eu usar ele. Consegui comprar, gente. Agora vou embora. Cheguei em casa, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. As pantufinhas valem muito a pena comprar aqui, né? São bem baratinhas. E são boas. Tem um soladinho mais firminho para andar dentro de casa. Passando de novo pela barraca do casaco de 2 euros aqui. Está lotada. Eu vou até ali na frente, porque por aqui eu já passei. Olha, tem uns casacos bem bonitos. Está vendo? São novos esses. Bem bonitos mesmo. Tem muitos casacos bonitos por aqui. Gente, olha só. Bacalhau. Achei móveis aqui. Banco, baú. Banquinho de madeira. Banquetinha. Tem de tudo aqui mesmo. Praça de alimentação. Olha só, gente. O que é isso? Muita coisinha, né? Pronto, gente. Acabou o meu passeio na feira. E agora eu vou para casa, né? Mas olha isso. Está saindo até um solzinho. Vim para cá, vocês viram a hora que eu cheguei, que estava chuva. Tempo de chuva, né? Fechado. Fiquei até com medo de pegar uma chuva, porque eu não levei guarda-chuva. Mas deu tudo certo. Saiu até um solzinho. Olha que beleza. Precisando desse sol. Pessoal, eu cheguei em casa com as coisas que eu comprei, né? Olha aqui. Essas são as pantufas. Essas são as pantufas. Deixa eu acender essa luz aqui. Está escuro. Estas são as pantufas, gente. De dois euros e meio que eu compro lá na feira. Está vendo? Está aqui na mesa porque acabou de chegar. Está novinha, né? Olha aí. Só para ficar em casa, a gente vê que é melhor que as outras que tem um solado muito fino. Eu comprei uma na Primark, que não vale muita coisa, não. Olha aqui. Esse soladinho aqui não é muito bom, não. Já está até afundando, está vendo? Mas essa aqui é da boa. Até brinco que essa é da boa. Olha o casaco de três euros que eu achei lá, gente. Vamos ver se o João vai gostar. Olha aqui, pessoal. Casaco de três euros. Ele está bonzinho. Está bonzinho mesmo. Eu não estou achando um jeito aqui de colocar eles aqui para vocês verem. Está bonzinho. Estava até vendo ali. Achei que fosse um estragado. Mas na hora eu olhei tudinho. Lindo. Casaco meio de couro. Olha aí. Muito bonito. Gostei bastante disso aqui. Três eurinhos só. Foi isso, gente, que eu achei lá na feira. Né? Agora, deixa eu cuidar da casa, porque já fiz o passeio. Acabei de pegar esse cesto de roupa aqui. Deixa eu subir esse cesto para a gente... Para a gente não, né? Eu que vou guardar esse aqui. Lá no quarto das crianças. Tudo dobradinho. Só guardar. Pessoal, está escuro. A câmera está virada. O cesto está aqui. Teve um seguidor que até falou... Uma seguidora, não me lembro, que até falou... Ana, você está com cara de cansada. Gente, aquela semana passada que eu gravei o vídeo para vocês, realmente, eu estava muito cansada. Se vocês repararem bem, vocês vão ver até que eu estava com uma espécie de olheira, sei lá, cansaço mesmo. Eu estava em extrema exaustão, porque tem semana que pega mais. É rotina cansativa. É dormir pouco à noite, né? Às vezes faz, assim, esse tipo de coisa que fica nítido até no próprio rosto da gente. Mas é isso, pessoal. É isso, gente. A gente está em casa, às vezes a gente pensa assim... Nossa, vou descansar. Mas ficar em casa, se a gente procura serviço, a gente acha. Não tem essa... Ai, está em casa, não está fazendo nada. Em casa, você fica 24 horas acordado, procurando o que fazer, você acha. Não tem jeito. Pessoal, está um cheirinho tão bom, porque eu arrumei a casa, né? Arrumei a cozinha, depois que cheguei da feira. E acendi umas velinhas que eu comprei no Mercadona. Aquelas assim, pequenininhas assim, sabe? Fininha. E está muito gostoso o cheiro. É uma nova que saiu. No dia que eu fui pegar, o Thiago até falou assim... Pega isso não, que você tem cheiro enjoativo. Aí eu fui e peguei. E trouxe. É do Toff. Vou mostrar a caixinha aqui para vocês. Mas eu queria deixar um abraço especial para a Dona Isabel Silva, o seu Paulo Neves, Mário Costa, Dona Betinza, Dona Helena, tá? Meu abraço em especial para vocês. Dona Cláudia, lá do Brasil, de Goiânia. Vocês que me assistem com muito carinho, muito obrigada mesmo. Continuem comentando aqui. E eu quero sempre, nos vídeos, deixar um abraço para vocês. Vocês são muito especiais. Vocês que ajudam o meu canal aqui, tá? E vários outros que eu não consigo falar o nome de todos, mas aos poucos eu vou falando, tá? É para todos vocês. Um abraço. Vem que eu vou mostrar a caixinha da Vela. Vamos lá. Ó, peguei ali no armário, porque cheira demais. Então, assim, indico mesmo essa Vela tirar aquele cheiro que fica preso dentro de casa, de comida, alguma coisa assim, né? Muito boa mesmo. Achei muito boa. Gente, eu sou a dos Cheirinho, né? Essa marca famosa aqui, ó. Daqui. Tem esse de tomada aqui que eu adoro colocar no banheiro e deixar cheirando, né? Esse daqui também é bem bom. Não sei se vocês têm alguma dica aí para deixar para mim. Que vocês conheçam algum produto daqui que eu ainda não conheço. Coloca aí para mim, gente. Eu gosto muito de Vela, de ambientizador, desse negócio que vai na tomada, de cheiro de spray. Alguma loja aí, ó. Porque isso aqui é de supermercado, né? Que eu estou falando. Alguma loja que tem algum cheiro especial. Indica aí, pessoal. Gente, já está tarde aqui. Estou tomando minha meia de leite aqui que eu fiz. E comendo bolachinha com manteiga. Vocês já comeram bolachinha assim? Deixa eu virar essa câmera aqui que eu vou mostrar para vocês como é que eu como. Ó, pessoal. Bolachinha com manteiga. Aquela ali que eu já mostrado para vocês, né? Assim fica mais fácil de ver. Passa a manteiguinha nela. Aí eu colo uma na outra assim, ó. Essa aqui é a tostada. Aí faz um sanduichinho, bebe a bolachinha, uma meia de leite aqui e pronto. Lanchinho. Vocês gostam? Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi o passeio aí na feira, né? Fui lá atrás de pantufa e tudo. E também dá uma olhada porque eu tinha visto falar que estava cheio de coisa diferente lá. Porque quando eu fui nessa feira, foi tipo há quase três anos atrás. Quando eu cheguei em plena pandemia, a gente tinha que entrar de máscara em tudo quanto era lugar, inclusive na feira. Lembro bem que na entradinha ali da feira um policial me parou assim porque eu não tinha visto que tinha um pedal de álcool em gel. Eu pediu para passar o álcool em gel para entrar na feira. Eu achei o máximo, sabe? Mas nunca mais nós voltamos lá. Nesse dia, o Thiago até foi comigo. Hoje, por acaso, não deu. O Thiago está trabalhando. E, enfim. Mas é isso, pessoal. Deixem suas ideias aí de vídeos. Teve um seguidor que deixou a ideia de que eu faça um tour pelo meu bairro aqui, pela aldeia que eu vivo. Enfim, esses são os vídeos que eu amo fazer, tá? De passeio. Vai sair, com certeza. Eu até respondi. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber ou se vocês quiserem ver, pode deixar aqui. Se inscreva no meu canal, deixa seu like e fica atento ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!